Porto Belo, fenômeno imobiliário que atrai investidores de todo o Brasil com valorização de 60% em um ano Essa é uma notícia que está vinculada a Porto Belo, essa cidade maravilhosa, capital dos transatlânticos e que nós estamos convidando vocês a conhecer um pouquinho nessa viagem virtual aqui de carro, enquanto eu falo para vocês o sentido dessa manchete para todas as pessoas que procuram valorização e investimento imobiliário Nós somos uma cidade linda aqui, capital dos transatlânticos é uma cidade de Porto Belo, é uma cidade de litorânea que engloba aqui um cinturão de cidades muito conhecidas Bombinhas, fica a nossa vizinha aqui, Bombinhas, uma praia muito frequentada pelos argentinos, os hermanos Nós temos ao lado Itapema, que está separado pelo rio Perequê e logo a seguir ali, uns 6 quilômetros à frente, tem Balneário e Camboriú E essa região aqui é uma região fantástica pelo sentido também de segurança, de beleza, de praias e da população que tem aqui, que é um pessoal muito afetivo Eles são de origem portuguesa, né? Os açorianos, pessoas amáveis, sabem bem receber O município é muito seguro, tem três forças atuantes aqui, né? Polícia, seria a polícia civil, polícia militar e os nossos azulzinhos aqui, que é a guarda municipal, né? Que casualmente estão aí atendendo uma ocorrência aí, ó Pra ilustrar um pouquinho Minha gente, valorização de 60% é uma coisa quase impossível Eu acho que esse recorde no Brasil, eu até gostaria que se tivesse algum colega que pudesse me informar Eu sou corretor aqui há 38 anos, eu nunca vi em lugar nenhum Nunca vi em lugar nenhum, é muita coisa É lógico, tem uma alavanca fundamental aqui que a qualidade Temos 200 construtoras das maiores e melhores da nossa região e de todo o Brasil que está vindo pra cá construir Isso aqui é uma avenida nova, ó, que liga a praia É a avenida João Manuel Jacques, né? A pista dupla Que está ligando, eu estou entrando aqui pra mostrar pra vocês o que está surgindo Nos últimos 4, 5 anos e que teve seu ápice agora em 2022 a 2023 Nós já entramos em 2024 Mas esse índice foi o que mais chamou a atenção de todo o Brasil E os investidores do Brasil inteiro Tá atraindo gente pra comprar, pra investir Pessoas que estão em outros países, nos Estados Unidos, principalmente brasileiros Entram em contato através de nossos anúncios, das redes sociais Perguntando como é que investe aqui, como é que compra aqui Tá me entendendo? E você, que gosta de praia, que gosta de viver, que gosta de renda, de valorização do seu dinheiro Vem pra esse lugar, vem pra essa região Porque investir aqui realmente é você ganhar muito dinheiro Porque aqui nós começamos um prédio, em média, esses prédios, uma torre, por exemplo Que leva de 4 a 5 anos, dependendo o projeto E agora, amor, dá uma paradinha ali que eu vou dar uma caminhadinha Ali aqui, ó, nessa lateral Depois você pode me seguir que eu vou em direção à praia Pro pessoal conhecer um pouco melhor Vou dar uma caminhada aqui pra... Tá? Só um pouquinho, minha vida Aqui eu vou dar uma caminhada pra vocês enxergarem melhor o que tá acontecendo Tá? Então, o que acontece? O lugar, além da beleza, é como eu falei pra vocês Ele tem guarda municipal Ele tem a polícia militar, polícia civil E aqui é uma integração entre os três Tem câmeras de segurança em tudo que é comércio Enfim, é uma gama de coisas aqui Que eu já moro há 38 anos aqui E acredito que esse lugar é um dos melhores lugares do Brasil Tá? Pra você viver Eu tenho uma família grande aqui Sou corretor de imóveis, né? Gerente da construtora Premium 5G, que é do meu genro E parte comercial, né? E se você precisar de mais detalhes sobre esse vídeo Sobre essa mega, mega, hiper, valorização que aconteceu Nesse período que eu falei, de 22 a 23 E provavelmente, 24 também vai acontecer a mesma coisa Você fale comigo Me procure Ligue pra mim No descritivo ali eu sempre deixo um link Né? Ó, tô mostrando pra vocês algumas coisas que estão acontecendo Vocês estão vendo esses tapumes aqui, ó? Todas as casas já estão com tapume Estão vendo aí, ó? Isso tudo é permutas que tá surgindo aqui, ó Estão vendo aí? Ó, Neoprime ali na esquina Tá vendo lá? E aqui, ó Tudo área permutada Isso aqui vai virar tudo prédio Tudo condomínios desses aqui, ó E maiores, talvez, tá? Porque aqui a lei mudou faz pouco tempo Em 2018, se eu não tô enganado Começou É, a mudança aqui, né? De mentalidade Porque afinal de contas Nós era o patinho feio da região Entrou um pessoal novo aí Uns políticos novos da região Pessoas maravilhosas Que assumiram aqui E permitiram com organização Com cuidado Cuidando o meio ambiente Que isso aqui crescesse Desenvolvesse Desse jeito que eu tô mostrando pra vocês, tá? Cada placa dessa aqui, ó Cada esquina dessa, ó É um novo empreendimento Tá? Então se você é construtor Se você é do ramo imobiliário Ou quer fazer parceria comigo aí Do Mato Grosso Goiás Do Centro-Oeste Você tem contato comigo, tá? Gervasone é meu nome É o nome de guerra Tem esse canal aqui E eu gosto muito de divulgar essa cidade Pela beleza Pelo crescimento E pela valorização A valorização imobiliária Tá ok? Então é isso Tenho uma caminhada Aqui eu já tô quase na Na avenida principal, lá, ó Eu vou dar uma paradinha aqui Porque a gente tem que avançar no tempo, né? Pra não ficar muito longo E eu vou subir no carro de novo Pra nós avançarmos Eu saí daquela avenida ali atrás Que a gente entrou A primeira avenida Que eu andei com o carro ali Ó Aqui vai ser um mega também Um mega empreendimento Tá vendo aqui? Ó Isso aqui é prédio Olha só Olha que loucura tá isso aqui E depois eu vou mostrar o mar pra vocês também, tá? Se vocês ficarem até o final Aí eu vou mostrar o mar A praia, né? Que é fundamental vocês conhecerem também As belezas dali E praia limpa Vai se transformar em praia azul Quando fizerem análise aqui, tá ok? Vamos adiantar um pouquinho aqui E já volto a falar com vocês Estamos deslizando aqui novamente Na João Mourão Jacques Finalizando ela Ali eu vou mostrar A entrada do mar Mas nós vamos entrar à direita primeiro E vamos seguir pela... Ali já chama-se avenida Senadora Tílio Fontana Tá ok? E... E só pra gente ilustrar um pouquinho a matéria Eu gostaria de dar uma paradinha aqui, meu amor Ó Vem... Não, não Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Na lateralzinha Tu espera aqui Que eu vou entrar aqui na imobiliária dos meus amigos Só pra perguntar uns negocinhos pra eles Já volto Pode ser? Ou do ladinho ali também Se tu quiser dobrar à direita, né? Tá ok Vou descer aqui Vou mostrar pra vocês Uma imobiliária E falar de investimento Com eles rapidamente, né? São pessoas capacitadas aqui, ó Uma imobiliária Conhecida de amigos E o pessoal que trabalha muito com investimento E... Boa tarde, meu querido Tudo bom? Olá, senhor Tudo bom? Beleza pura A Gervasore tá gravando aí E... Nós estamos falando sobre o... O mega valorização imobiliária Que aconteceu de 2022 A 2023 Foi 61% Foi uma explosão muito louca, né? Sim E você são especialista em imóveis, né? Trabalha há muito tempo O Sérgio da Silva Que é meu colega, corretora Tão vendo ali? Sérgio, se quiser dar um telefone aí Pro pessoal do Brasil inteiro É canal de invasão Ele circula em todo o Brasil E 180 países, né? Então Então 47 9 9151 1125 Perfeito Aqui em Balneário Periquê Sérgio, me diz uma coisa O que vocês têm hoje? O que vocês ofertam Para as pessoas Que vêm aqui Quando buscam investimento? Normalmente São imóveis na planta, né? Perfeito Investimentos Os pré-lançamentos De construtoras renomadas que a gente pode assinar embaixo, vamos dizer assim. E uma expansão de, hoje aqui em um bairro, em três bairros próximos, nós temos mais de 150 construtoras construindo. É um leque muito grande, mas nem tudo que brilha é ouro. Certo, temos que tomar cuidado. Consulto sempre um corretor de confiança e vão direcionar para um excelente investimento. Tranquilo. Há quantos anos você está na casa aqui, meu irmão querido? Olha que na Mestre nós estamos há quatro anos. Quatro anos, né? Mas eu já trabalho há 23 anos como corretor de móveis. Eu agradeço muito grande, a sua informação foi muito boa, tá? E nós vamos continuar mostrando o bairro para eles aí, falando da segurança, de mostrar a praia também, tá? E amanhã vai estar circulando, aí você vai saber, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a vocês. Um abraço a todo mundo aí. Muito jovem. Então é isso. Mestre, ó. Essa aqui é a bandeira deles, são meus colegas antigos aqui também, tá? E agora eu vou aqui na praia, eu vou entrar aqui, ó, porque o sol está se pondo e eu quero mostrar, antes de terminar a avenida aqui, eu vou mostrar, eu vou mostrar a avenida aqui, que essa aqui é a Senadora Atílio Fontana, estão vendo aí? E aqui é a entrada do mar, do mar, daquele local ali atrás, que eu estava ali na João Manuel Jacques até aqui. Meu querido, tira a bicicletinha que o tio vai filmar aqui, tira, tira, tira um pouquinho, tira ali. Obrigado, meu amorinho. Ó, isso aqui é um marco aqui pra nós, porque realmente é uma cidade amável, todo mundo gosta. Porto Belo, estão vendo aí? É uma cidade maravilhosa. Se você, meu amigo, minha amiga, tem, assim, amor por praia, por natureza, estamos no inverno aqui, ó, porque nós já estamos no mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Aqui já tem um friozinho à noite, tá? Já está quase começando, daqui uns dois meses começa a tainha a subir, vai ser a pesca da tainha. E aqui é o lugar que nós estamos, ó. Isso aqui é a praia do Perequê, Porto Belo. Estão vendo aí? Olha que lugar lindo. Olha que entardecer. Lá na frente, separada pelo rio, ó, estão vendo aquele monte de construção lá? É Itapema, tá? Aqui é o mar. Lá na frente, ó, naquele morro grande lá, tem o caixa daço, naquele canto lá, onde tem um caseirio lá, e algumas construções. Ali é a parte central de Porto Belo, que eu mostro nos vídeos também, se você assistir no canal. E aqui é a praia. Olha só. Olha que maravilha de lugar. Estão vendo aí? Isso é Porto Belo, pra você que é de fora, tá? E ainda pode nos visitar, pode nos conhecer, e a gente fazer um bom negócio pra você. Informações, tudo o que eu puder ajudar, vocês podem falar comigo. Eu deixo no descritivo do vídeo, e no primeiro comentário fixado, eu deixo o meu telefone, tá ok? Pra que você faça contato comigo. Se você quer comprar, investir, morar, ou saber qualquer informação adicional, venha e te direcione pro teu amigo aqui, que ele tá à disposição de vocês, tá ok? Aqui eu vou voltando aqui pra avenida, e vamos terminar o vídeo andando nessa avenida, e lá na frente eu vou dar mais uma entrada, no começo da praia, pra vocês conhecerem aquele lugar lá também, tá ok? São duas avenidas, ó. Três avenidas. Aquela que eu vim de lá, ó. Tá vendo aqui? Lá embaixo, Irão Nildo Conceição. A primeira que a gente entrou, essa aqui, João Manuel Jacques, onde tá o mestre aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Essa aqui seria a beira-mar, né? Tem que tirar essas casas daqui num projeto, agora tá tendo esse projeto pra tirar isso daqui. As grandes construções, as grandes construtoras tão empenhadas nisso. Essa aqui é senador Atílio Fontana, fundador da Sadia. Agora vamos chegar mais em frente ali um pouquinho, pra finalizar o vídeo. Dando continuidade, então, mostrando os prédios, as construtoras, avenida Senadora Atílio Fontana, no caído sol, no encardecer. Vamos lá na outra ponta, eu quero mostrar pra finalizar a praia. Tá ok? Aqui vocês estão perto de tudo. Vocês estão... Sim. Vocês estão perto de Brusque, a capital da malha, que é a matriz das lojas Havan, do velho Havan. Temos Blumenau, onde tem o Oktoberfest. A Penha, onde tem o Beto Carreiro, que é um dos maiores parques temáticos do Brasil. Seria o nosso dia... A Disney do Brasil, né? Tá, meus queridos? Então, qualquer coisa, ligue pro Gervasoni, entre em contato comigo aí, que de uma forma bacana, a gente te atende, fala contigo, te orienta bem sobre tudo que está acontecendo aqui nesse lugar. Se você tiver interesse, né, de investir e de conhecer com mais profundidade esse lugar. Meu amor, vai lá na divisa com a ponte onde tem um pouquinho antes do bombeiro, tem aquela saídinha pra praia lá e eu vou mostrar lá pra eles pra me encerrar lá com chave de ouro, tá bom? Então é isso. É um fenômeno que aconteceu nessa cidade maravilhosa de Porto Belo, que é a hipervalorização que teve em 2022 a 2023 e que a gente, com muito carinho, está mostrando pra vocês, compartilhando. Muito amor, sabe? E porque aqui as pessoas, quando estão tristes vão pra beira da praia caminhar, as pessoas têm segurança, as pessoas têm o carinho das pessoas, outras que estão aqui, as mais antigas, tratam bem os... A pessoa que vem pra cá querendo trabalhar, querendo viver, querendo é... buscar... buscar... ela querendo buscar... é... paz, querer buscar tranquilidade, aqui ela vai encontrar. Isso. Aí está uma paradinha que eu vou chegar ali e vou mostrar o mar pra encerrar, tá bom, minha vida? eu vou contornar aqui agora, estou mostrando aqui, as atividades da população, nas pracinhas, rede de jogos, isso aqui foi a Pax que construiu, construtora, estão vendo aí? Todo lugar que eles permutam, que eles não estão usando, eles transformam em alguma atividade pra meninada, pra cidade aqui. Boa tarde gente, tudo bom? Estamos mostrando a nossa cidade pro Brasil. Tá joia? Bombeiro ali trabalhando. Olha só o tamanho do que surge aqui, olha os prédios aqui, eu vou mostrar isso aqui pra vocês, tá? Deixa eu passar o carrinho aqui, olha só, esse aqui é um deles, olha as torres, estão vendo aí? Você investidor, você que quer ganhar um dinheirinho, um dinheirinho não, um dinheirão, né? Vem pra cá, vem aqui, você aqui, você vai ganhar, você vai valorizar o que é seu, tá? Sem contar que aqui tu faz renda contínua, né? Aluguéis, locação anual, tudo aqui é fácil de fazer. Ultimamente a gente tem usado muito as plataformas, principalmente o Airbnb, pra locação que é muito garantida, é melhor pro investidor, né? Também qualquer coisa, qualquer orientação nesse sentido, vocês falem conosco, tá? Beleza? Aqui é o rio, esse é a continuação do rio Camboriú ou tem outro nome aqui? Não, Camboriú não, aqui é Periquê. Aqui é o rio, ah, perdão, é o rio Periquê que vem lá de Camboriú, ele nasce lá, né? Não. Vem pelo Arrozal, não? Não. Ele vem da onde lá, diz pra mim? Esse aqui? É. Esse vem lá de cima de Tijuca, claro. Ah, naquele lado? Beleza? O senhor é morador há muitos anos aqui? Não, sou do Balneário Camboriú. Balneário, mas é da região, né? Deus abençoe o senhor, obrigado. Vou mostrar aqui também, é um restaurante, que a gente passa pelo lado pra ir pra praia, tão vendo aí? Isso aqui é um clube novo que tem aqui? Clube não, acho que é um restaurante, né? Ó, vou mostrar os horários deles aqui, tão vendo aí? É um ambiente bem bacana. Boa tarde, tudo bem? Eu sou corretor de imóveis, tô mostrando a região, meus vídeos vão pro Brasil e pro mundo todo. Zervazone é meu nome. Só queria mostrar o ambiente, pode ser? Tem que sair da praia aqui? ou tem que sair por fora? Tem que sair da praia, eu só queria que tu cortasse a parte que eu tô. Opa, eu tiro, eu deleto, deixa comigo. Pode ir, pode ficar à vontade. Obrigado. Muito obrigado, eu vou evitar os clientes também, eu só vou mostrar de longe aqui, pro pessoal ver a estrutura, né? Tá? É um vídeo falando de imóveis e investimento. Tá? Ó, bacana, restaurante lindo, bem organizado, tão vendo aí? muito legal. Aí o pessoal trabalhando aí, ó. Tudo bom, meninada? Como é que tá o trabalho aí? Tá bom? Tá bom. É? Amanhã vocês vão estar bem famosos, tá? Aí sim, Tudo bom? Como é que tá, amigo? Vou cobrar direito também. É isso aí. Olha só. Pessoal jogando uma bolinha aí, ó. Olha só. Pronto, 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 pronto. Ó. Pessoal jogando um vôlei, uma brincadeira aí de família, né? E aqui a praia, minha gente. Esse aqui é o lugar agradável que a gente falou, ó. Como eu falei pra vocês, do lado de lá tem uma prainha que não é tanto pra banho. Essa ali, ó. Chama Praia do Costão. Onde a gente entrou com o carro ali, do lado de lá. É separado pelo rio, né? Mas é bem agradável. Ali tem a casa do pescador, Tá vendo ali? Uma casa singela de um pescador. Tá? E aqui pra encerrar, já tá com 22 minutos, né? Mostrando pra vocês essa beleza de mar. Esse pôr do sol lindo. Tá? E a gente faz aqui esse arco, ó. Que agora, unido pela ponte que nós temos ali do rio Perequê, une essas duas cidades. Estão vendo lá no cantinho do morro, lá onde começa, ó. Vou abrir um pouquinho aqui, ó. Pra vocês olharem, né? Ó. Tá vendo lá? O contorno. Aí você vem aqui, ó. Nesse lugar aqui. Estamos finalizando aqui. Porto Belo, né? Porto Belo, uma cidade maravilhosa, capital dos transatlânticos. Litoral catarinense. Beleza, minha gente? Um beijo no coração de todos. Se você gostou, clique, se inscreva, compartilhe com seus amigos, comente, mande um comentário pra mim que você vai me deixar muito feliz. Sou corretor aqui há 38 anos, tá? e gerente de construtora. Posso te orientar a fazer um bom negócio aqui, tá bom? Beijo no coração. Um beijo no coração. ...